NERDINHOS TE TUDOS FANS DE JOGOS E eu tava doido pra gritar isso nesse canal de merda Obrigado, Ogrão, pelo convite Estamos ao vivo agora com mais um Espectador de Aleatórios A gente vai acompanhar o grande Dark Bullet CRX927841CPF É agora sim, Ogrão Vamos mais uma Temos duas coisas aqui pra falar Uma, hoje não sou o Ogrão, eu sou o grande órgão Apenas o comentarista da lista Porque o nosso narrador é o narrador oficial da Activision O Neves Tauê, antigo Neves Tudão Que ainda é Tudão na minha vida E outra, nós veremos Se o narrador do Espectador de Aleatórios É Kenzica ou se é o Ogro Kenzica Neves, quando a gente chega na save final Geralmente a gente está na tela de um dos dois Fica um contra um ali, no modo Solo E geralmente é 50% Tem hora que a vitória vai pra um lado Tem hora que a vitória vai pra um lado Nós temos 20 episódios do Espectador Aleatório Nós tivemos um vencedor na minha tela Um E aí a galera fica falando que eu sou Boquinha de Cemitério, o narrador de Gulag Entendeu? Que eu mando aquela má sorte pro jogador Eu acho que não tem nada a ver O que você acha? Nada a ver, irmão Nada a ver Nada a ver Eu acho que é pura coincidência A vida, ela é assim A vida A vida é assim A gente atrai Atrai o que a gente O que a gente emite Então É isso, entendeu? É É Quer dizer que todo mundo que eu expectei É podre por dentro Quer dizer que todo mundo que eu expectei É zicado É verdade Não, é você que Não Ah, é Ah, tem armamento já aí Vamos Não sabe o que ele está falando É Vamos para outro assunto Um assunto que a gente entende mais Que é Sei lá Carro Controlador de tráfego aéreo Que é a galera que fica ali na torre de Camperino Em todos os jogos Marcando essa pista do aeroporto Esses nojentos Esse safado Que é o pior tipo de camper Do espectador de aleatórios Que não é o caso do nosso Dark Bullets Aliás, Neves Seria Dark Bullets X O vencedor dessa queda? Sim Sim Dá para ver que ele claramente vai ganhar essa queda Está dando tiro em campo aberto Em ninguém Ele claramente tem total noção Do que está fazendo O grande Dark Bullets Ele estava ali testando o seu armamento E já notou que funciona Mas tinha um safado ali Dentro da carreta do furacão Passando no trenzinho O safado estava por ali Tinha Tinha sim Só que estava muito longe Realmente foi uma rajada ali É o famoso spray and pray Você senta o dedo E você reza para acertar Eu não vi Eu não vi E ele já está vendo Um cara marcando ali Perto da vendinha Opa Caiu um cara ao lado dele A chegada por aqui Ele segura um spray poderoso Foram 15 disparos Nenhum acertou no adversário Mas está tranquilo Segura aqui agora pela esquerda Saiu ali Botou o Pix para jogo Depósito garantido Primeira eliminação na tela Dark Bullets O grande vencedor dessa queda Com certeza Deu para notar que Mirar no popote É a qualidade dele Ele conseguiu já Mais uma eliminação E o Zanelinha Que caiu de paraquedas Fazendo barulho para caramba Perto do nosso executor O Dark Bullets E mostrou a sua banda Colocou o Pix para jogo Quando falou o Neves Caiu ali com aquele shortinho De Carla Pérez Que mostra a bandinha E se ofereceu para o Dark Bullets Dizendo Acerta aqui bebê Eu gostava mais do short do Jacaré Deixo claro Exatamente É Exatamente O Jacaré era bem Bem melhor Tanto que o Jacaré O Tchan trocou a loura e a morena E o Jacaré continuou Era quem carregava o Tchan nas costas Vamos aqui agora com o Dark Bullets Já procurando o próximo meliante Para tentar a sua eliminação Ele olha para um lado Olha para o outro Eu tinha esquecido Que existia o Jacaré Eu tinha esquecido Outro dia a gente falou do Tchan Ninguém falou do Jacaré A gente falou da loura do Tchan Da morena do Tchan Agora o Neves Trouxe a memória do Jacaré Dançava para caralho Mas você ficava assim Porra velho Duas gostosas E um Negão Rebolando para caralho Você ficava um pouco O Negão era gostoso para caralho Era A minha masculinidade Ela ficava um pouco estremecida Não tem como negar Todo mundo era gostoso ali Só o compadre Washington Que era meio esquisito Está chegando o Jipinho É o Ghost Lá vem Lá vem Estamos caçando aqui o Dark Bullets Ele já ouviu ali o veículo Passando pelo outro lado Vai até a venda E o Dark Bullets vai atrás Maluco Tarado Com a bison na mão Já viu o cara Mirou O cara já chamou a caixa E se escondeu Só que essa caixa Vai cair aqui no canto Vamos ver se ele vai sair Já na chegada na mira Tranquilo Dark Bullets Foi mamado Eze Andres Conseguiu a eliminação Dark Bullets Está fora Não tem mais Gulag Então agora a gente vai Com Eze Andres Zero um Neves A inocência do rapaz A inocência do rapaz Ele viu Que o Meliante Chamou o helicóptero por ali Poderia ter se escondido Subiu aqui no feno Já procura o cheiro Do próximo Meliante Não tem Caatinga Vai subir no telhado Como um gato Escorregou Olha a mecânica do jogador Joga bem Joga bem Agora ele dispaça Sabe quando você toma um tombão E você dispaça Caiu ali da escala Depois ele subiu Olha lá em cima Ele não viu Agora ele viu Agora ele não viu Agora ele tentou marcar pra ele O cara está escondido Acabou o telhado O Zeandre escurregou Zeandre escurregou Com a doze na mão Deitado aqui Ele já vai subindo E procurando o cara Que está lá deitado na pedra Cada vez afastando mais A chance dele acertar o disparo é grande Ele deu o disparo E acabou errando Que exótico Que exótico Enquanto tinha distância Enquanto tinha alcance legal Pra disparar Ele não fez o disparo Aí pega um bondinho Vai pra PQP Enquanto está subindo Dá uma bala Tipo do nada Sem silenciador Não se esforçou pra pegar loadout Tem dinheiro Exótico o Zeandres Não, eu acho que isso daí Claramente mostra Que o jogador tem total controle Da vida dele E vamos que vamos então Pra frente Lá vem o Zeandres Mais uma caixa É um armamento Já bem colocado Essa 12 aí Uma 12 que varre Essa daí é brava E o Neves gosta O Neves gosta O Luiz está aqui no canal Aqui no chat Mandando mensagem Falando assim Depois reclama da minha play Não Luiz Não, não, não Luiz é o mais exótico Dos exóticos O Luiz é o líder De todos os mamíferos Que jogam Warzone Deste mundão Dos marmíferos Todos os fãs de jogos Todos Vamos ver o que ele vai comprar aqui Comprar um vantzinho Vai, Zeandres Vai Era a caixa Era a caixa Era a caixa Finalmente a caixa E um vant Recon Caixa chegando Recon Foi lá cheirar a parede Deu uma olhada no chapisco Voltou Clicou na caixa Esse Recon Que a gente usa Imediatamente Antes da caixa É muito indicado Na questão De quando você está Não De quando você está Sob pressão Então você está Com a desconfiança De estar sendo mirado Você está com a desconfiança Que vão marcar a sua caixa Você poupa um vant Para ver realmente As suas redondezas No caso ali do Zeandres Era muito notável Que ele estava Completamente sozinho Que ele está no canto do mapa No cu do Judas Não precisava desse vant Era mais legal Ele ter pegado uma caçada E poupado esse vant Para usá-lo Agressivamente Porque até o momento Por exemplo Ele não viu ninguém Ele não marcou ninguém no mapa Ele apenas pegou o armamento Que vem com Caramba Focke Strutmec O brasileiro está sempre Onde você menos espera De repente um brasileiro Aparece para poder te trollar Chegou o Foxtrot Garantiu a eliminação E o Zeandres caiu Depois de uma aula De Jogue como um órgão Informação Jogue como um órgão Ele trouxe a informação ali O grande órgão E Claramente Zicou o Zeandres Não, não ziquei não O Foxtrot Ele estava sozinho Claramente E o Foxtrot Matou ele Então como é que você morre Sozinho Nesse jogo Não dá nem Para se explodir Dá para morrer sozinho Você escorrega Você cai Nas pedras Você se mata De paraquedas Você se explode Com o veículo Dá para morrer sozinho A grande questão É que o Foxtrot BR Pegou a Sikov De arma primária Com uma secundária Então ele não puxou O massacre Ele tem o perk De Ghost Logo O vante Do nosso Meliante Ezeandres Foi inefetivo Da mesma maneira Então está aí Está explicado Por que Para você Que não entende Direito do jogo Explica para nós Grande órgão Está trazendo Toda a informação Agora Foxtrot Vai avançando Com a sua pistola E também Com a sua sniper Vamos ver a passagem Dele aqui Pelas pedras Vem no escorrega Feito um cabrito Montanhês Dá o pulinho Só falta o B Bota a cabra Para berrar Acelera O seu trote Rotaciona E já procura O próximo alvo Não tem dinheiro Mais um vante Diga Ele está com a tundra De secundária É um rifle Que quando tem Todos os attachments É um rifle Que se assemelha Um pouco Ao rifle HDR Com a diferença De ter Uma velocidade Puxada de mira Um pouco Mais acentuada Mais interessante E uma velocidade De bala Também muito boa Um drop Praticamente Irrelevante É um drop Maior que o da HDR Um melhor Rifle em termos De Bullet Drop É HDR Ela quase não dropa nada Então a tundra Dropa um pouquinho a mais E ele puxou A Sikov De secundária Como a gente ia dizendo É o ruim Na verdade É a parte roubada Dessas pistolinhas Ou pistolinhas duplas A exemplo da Diamante A exemplo do que foi a Renet A exemplo da Sikov A possibilidade De você pegar o Pork Vermelho Na primeira caixa O Pork Vermelho Que não seja Massacre Então vem de Alerta Vermelho Ou de Ghost Foi o que o Fox Trot BR Fez e acabou Surpreendendo o Meliante Apesar da surpresa Puxou uma casinha Que tudo indicava Que ele ia ficar parado Que bom que não ficou Você viu ali que A confiança do jogador Na entrada da casa Ele subiu No segundo andar Nem olhou atrás Ele só olhou na janela Falou Não tem ninguém aqui mesmo Eu garanto E pelo cheiro Eu acho que ele acabou Conseguindo saber Se tinha alguém ou não Naquela casa E foi tranquilo A gente continua Com o Fox Trot Aqui É uma leitura E uma observação De residências De uma coisa assim Absurda Parece anos Olha só como ele vem Mirando aqui na caixa Ele vem mirando Mirando o chão Não achou ninguém também Escondido ali No meio do asfalto Às vezes dá pra esconder Camuflar ali Naquela faixa E agora ele puxa a Sniper Já vê o carro Saindo lá embaixo Tem um veículo O piloto vem acelerado Aqui na direção dele É uma bala que ele tem Demorou demais Já puxou a pistola novamente Agora ele se escondeu Aqui no canto O cara sabe Da existência dele O Fox Trot É mirindado na bala Alô Fox Trot Acorda irmão Não deu nem Uma bala de Sniper Depois deitou ali Feito um jabuti Sem casco Tomou uma bala Foi eliminado Tá fora Tá fora Fox Trot Quem é que vai agora Pra nossa Pra nossa observação Aí Ogro O Mr. Pickles 666 Na verdade foi o Vacro Quem matou o Fox Trot Mas o Mr. Pickles Veio logo na sequência E matou o Vacro Então é ele que estamos Inspecionando Se estivéssemos no bingo Já podia marcar aí O seu Rose Usou Rose Que é o que mais tem nesse jogo Mac 10 na sua mão Com 53 balas Né O loadoutzinho típico E vai para o contratinho De caçada Uai Eu queria falar nada não Mas o Zorro É horroroso Já queria dizer Beleza Beleza Aí a dica aí pra você de casa Tomou bala Chega Mr. Pickles Dois hambúrgueres Correndo atrás dele Ele vem avançando aqui por dentro Dentro do campo de tiro Passou pela direita Passa mais uma vez Agora a frente Ele vai tentar pegar os adversários Pelas costas Movimentação ensaboadíssima De Mr. Pickles Sai pela porta lateral Procura o cara Não acha Dá a volta Tenta ouvir a esquerda Tenta ouvir a direita Vem Mr. Pickles Escorregando sempre o popote Movimentação muito boa De Mr. Pickles Sempre olhando esquerda e direita Agora dá pra ver Que ele está muito atento Sempre correndo bastante Vai pegar aqui mais munição Fala pra mim Grande órgão Isso aí é um verme chamado oxiúrus Que dá aquela coceira no cu E aí o meliante vai esfregando O popoto na areia Pra se aliviar ali Da coceirinha no popote Tá tomando tiro Tá tomando tiro Foi embora O oxiúrus Que dá pra ser tratado Com um vinagre E um pouco de sal Da Malásia Coloca na bacia O sal do Himalaia Não Do Himalaia é outro É aquele rosa O da Malásia é que tira oxiúrus Não tem de nada Não tem de nada de sal E nada de oxiúrus Eu não entendo de oxiúrus Não tem de nada Não tem de nada Você entende de jogo Não entende de cu Deixa comigo Joga ali pra fora Ih rapaz Viu o cara ali no canto Ele viu Vai sair pela outra janela Vai tentar dar a volta Aqui pela direita Já desceu Já espera O cara pulou na cabeça dele Caiu dando uma cruzada Mas é muito ruim Meu pai de óculos O que que aconteceu aqui Como que eu vou explicar isso Meu Deus O cara saiu dando uma voadora de cul O Mr. Plink Se tentou dar todos os disparos Errou E o Jeffs ainda acabou ali Na boa Conseguindo a eliminação E agora vai comprar tudo Ele que é do clã Raros Raro demais Viu Pessoal do Youtube Essa voadora de Toba sensacional Oi Pessoal do Youtube reclama Quando eu falo Que errou todos os tiros Mas cara Os dois erraram todos os tiros Os dois jogadores Erraram praticamente tudo Que eles podiam errar E entraram em fase De recarga E aí Eu tenho certeza Que erraram tudo E o nosso Mr. Pickles Morreu de vergonha Morreu de vergonha Completamente Completamente E não era Um personagem ruim Por que Neves? Na hora que você toma Sanduíche no jogo O ruim é você ser O hambúrguer O Pickles não tá ali Tão no meio Entendeu? Então ele não é tão encaixotado Ele tem uma certa Malemolência ainda Mas o bom mesmo É você ser o pão da ponta Que não é surpreendido Pelos lados E agora a gente vai com os chefes Grandes chefes E temos ainda 14 jogadores Vivos aqui no mapa Finalzinho de jogo Estacionou Que sabe? Neves Beleza Estão falando aqui no chat Que a Rose Foi acusada De morte Foi Beleza Beleza Foi Boadora chique demais Avança aqui agora Pega a caçada E vai atrás Do glorioso Igote É isso mesmo? É o Igote É o Igote Leigo É o Igote Do clã Leigo Então temos os raros Contra o Leigo Tem o exótico Tem o lenda Tem o noob E tem o Leigo Olha aqui Vai acidente ao vivo Explodiu o veículo Com o veículo Ele saiu Igote falou Vai caçar É Vem me caçar então Grande Igote Jogou o veículo Pulou Esperou Bateu o carro Com o carro Acidente ao vivo Coisa diferente Você só assiste aqui No canal do Jogue Como um ogro Igote pulou Para a direita E rasgou Essa PPSH dele Está quente Bonita Conseguiu a eliminação E continua viva E vai chegando até o final Será ogro O Igote Complete o vencedor Dessa queda Quero ver se você é zica ou não Quero ver se você é o zicador Ah entendi Você quer colocar no meu Quer dizer Opa Opa Vai conseguir abates Vai conseguir abates Sai cachorro Olha o cara passando ali Correndo aqui A rasgada de ramp set Acabou pegando na região do glúteo Mas o glúteo estava treinado E acabou tancando bastante bala Sobe Igote Sobe Igote Subiu no telhado Igote está procurando o cara O cara está dentro ali ainda Ou passou Igote não sabe Igote procura Vem farejando Vem farejando Tentando achar O jogador adversário Como um pincher Atrás de uma salsicha Esperando aqui Tranquilo O Igote Agora marca ali dentro Sabe-se lá Por que caralhos O Igote acabou marcando Agora dentro dessa casa Você é aqui É um cagão na verdade É por isso que ele está Marcando de dentro da casa É um cagão É medroso Nossa senhora Deus abençoe Falou meu nome certinho Lá vai que vai Avança agora Igote Cadê? Olhou para ali do outro lado O Igote não viu Mas eu vi O Igote não viu Mas eu vi O Igote tomou uma bala Do cangote E está fora Está fora Igote Nove jogadores vivos Bug também chegou Olha só a termita Atirando para todo lado Está atordoado Foi merendado Chegou o tataruga ninja Para garantir essa finalização Opa falou O Tavares não quis saber O buguin Acabou de ser merendado Soldado Tavares Garante A eliminação Para cima dele Continua Será Soldado Tavares O vencedor Desta queda O glorioso tartaruga ninja O exótico Do escudinho Eu ia dizer Antes de aparecer O exótico E antes do Igor Tavares Do Igor Igote Se esconder na casinha Que aquele primeiro combate Aquela batida De carros de frente Seguido de tiroteio Era uma das trocações Mais gostosas Que nós já vimos aqui No Espectadoras Espectadoras Grostosas Espectador de Aleatórios Espectador de gostosas Vamos que vamos Com o soldado Tavares Ele rapidamente Aqui vai trocando De posição no carro Para tentar fazer Um drive-by maravilhoso Para destruir um caminhão Com uma submetralhadora Opa Bateu hein Bateu 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 E agora E agora E agora Tavares Tavares só abre para a direita Corre Tavares Não quer saber de trocação de bala O glorioso piloto de caminhão Foi embora Deixou o Tavares sozinho aqui No meio do caminho Oito jogadores vivos Nove eliminações Na conta do Tavares E a gente Vai acompanhando A jogabilidade dele Agora ele Fica no cantinho Cria de The Darkness Cria de Anarquia Cria de The Darkness Cria de Senhora Maravilha Ele que é um escudeiro nato Quero ver como ele usa O Riot Shield O escudo anti-motim Para pegar as suas presas Já tem ali Dentro do shooting range Neves Ele sabe disso hein O Vant utilizado Ele puxou o escudo O cara saiu Tá tomando bala do sniper Nas costas E tem um cara à frente O cara da frente Não viu ele Ele entrou aqui agora E vai conseguir Completar as suas placas Olha a compra rápida aqui Comprou o Vant Ativou Tem um cara na lupa Ele vai ativando Três Vants Agora todos os Vants Tá muito rico o Tavares Comprou Completou o seu kit de placa Pegou mais placa Grande Tavares Jogando e jogando bem E agora vai puxar pela direita Vai atrás do cara Que foi pegar aquela lupa E estamos chegando No finalzinho do jogo Vai ser um jogo interessante Porque tem três jogadores Se encontrando Quatro jogadores Se encontrando ali no bombeiro Já posso predir Que ele vai fazer Um Zé Casinha no final Utilizando essas minas Vai ser aquele embaçado de ser Ele vai pegar pelas costas Ele vai pegar pelas costas Aqui ó Tá perdido Ele tentou a concussão Derrou a concussão O cara não sabe Onde ele tá Ele tenta o disparo Pegou na boca Caiu Era o Buguim O Buguim morreu duas vezes Pro Solano Tavares Chegou aqui o caminhoneiro Siga bem Nossa Lá em cima lá Só a cabecinha Só a cabecinha Que beleza Já falei no Zé Casinha Puxou o escudo Na hora certa Concussão Pegou Tá durinho Ele espera Tem um cara entrando aqui Atrás Explodiram a mina Muita gente chegando no bombeiro Mais uma mina colocada no chão Com o escudo Ele vai olhar Parece que o cara lá de cima pulou Será que era Deus Que desceu? Não Era o cara que tava ali Na torre do bombeiro Lá na escadinha Tem mais um No disparo Ele vai chegar Do jeitão dele Na play dele O cara no canto Saiu pela janela Saiu pela janela Agora pegou o veículo O soldado Tavares Errou Acabou a munição Soldado Tavares Conseguiu derrubar mais um Grande soldado Tavares O Rafa Derbli Tentou se recuperar Soldado Tavares Garantiu mais uma eliminação Onze eliminações até agora Chegou pelas costas Soldado Tavares Tentou com a concursiva Concursiva não conectou Corre Tavares Vai ter que correr Pra passar a placa E subir pra segunda Andada agora do bombeiro Jogo difícil hein O soldado Tavares Tá brilhando pra gente Aqui hoje Ogro Jogo difícil Uma boa rotação Usando bem o escudo Tinha a possibilidade De ter sido eliminado Pelo menos duas vezes Mas usou bem O escudo anti motim As granadas de concussão Infelizmente essa última Não conectou Mas tem a possibilidade Inclusive de descer Pegar um loot E usa muito bem O cover do bombeiro Ele tem a possibilidade De fazer aquele camper Embaçado De ser dizimado Achou pelas costas Tentou rasgar Acabou a munição Puxou o escudo E correu outra vez Movimentação em saboada De Tavares Mesmo com o escudão Nas costas Ele consegue se movimentar Não fica exposto Jogador adversário Procura Não sabe o que fazer Contra Tavares Procura o Tavares Aqui agora Vai sair Vai pelo outro lado Já não tá mais Dentro da safe Vai ter que correr Porque o gás vai chegar Ele foi lá fora Pra pegar mais placa Tá completo o Tavares Que maldade Que maldade São quatro jogadores vivos Final de jogo Grande órgão Eu estou sentindo Neves Que é hoje Que vamos ver O vencedor Dessa queda Soldado Tavares Eu ia falar Saudades Tavares Saudades Tavares Saudades Tavares Está jogando muito bem Olha a mina Falou o saposo Tavares Grande Tavares Saudades Tavares Um contra um Neves Um x um Agora final de jogo Tavares contra mais um Será Será Tavares Ogro Será Tavares Ogro O vencedor Dessa queda Vamos ver se vai Tavares vem pelo gás Tavares vem dando as voltas Chegou pra tentar Pegar o Tavares Usou o escudo Tá com pouca vida Granado pelas costas O cara tá ali Tomando dano ainda Ele tem Atordoamento Não tem mais máscara Deu a volta Tavares Tomou no peito Pra acabar Finaliza ele Chama o urubu Tomou no cu Tavares Eliminado Mister Picles Voltou pra cobrar Mister Picles É o nome da fera Mister Picles Aproveitou Que o Tavares Cagou no pau E garantiu A eliminação Hoje aqui No espectador de aleatório Grande Mister Picles Ogro E com Tavares Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Joga com o Ogro Conteúdo exclusivo No Instagram e TikTok Um beijo do Ogro e do Neves Nosso conteúdo diferente E com Tavares 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 E com Tavares